12 horas e 7 minutinhos, vai já virar o relógio, cadê, 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 cadê? Virou 12h08, pra você que tem do outro lado acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência, ligue e participe conosco, 3307-3951, 3307-3952, bora falar de fiscalização. A Prefeitura intensifica as fiscalizações aos ambulantes irregulares do centro da cidade. A partir de sábado, quem não estiver legalizado junto à Secretaria, terá a mercadoria apreendida. Olha só que prejuízo. Vamos colocar na tela. Cerca de 25 mil ambulantes estão espalhados por toda a cidade. Destes, apenas 8 mil são regularizados. Hoje, o foco da Operação Presença foi o centro da cidade. Nesse primeiro momento, orientando só, na próxima, já a partir da semana que vem, nós estamos começando com a nossa devida apreensão do material. Esta operação surgiu por conta do número de vendedores ilegais. Só neste ano, de março a junho, o aumento foi de 20%, segundo a Secretaria Municipal do Trabalho, feiras e mercados. Por isso, as fiscalizações, desde os dias 6 deste mês, foram intensificadas. E a ação agradou quem frequenta ou trabalha nesta área da cidade. Acho que é muito inconveniente, porque eles ficam perturbando, entendeu? A gente fica passando, entregando panfletagem. Às vezes você está muito ocupada, querendo andar muito rápido, entendeu? E aí eles tiram o tempo, entendeu? Já os ambulantes justificavam. Eu fui lá, uma vez, lá na Secretaria, procurar um local, para eu trabalhar, para ter minha foto, todo o documento entregado lá, e até hoje ainda a resposta não foi dada. Seu Luiz vende bebidas neste ponto desde dezembro do ano passado. Até ele não escapou. O documento de autorização estava vencido. Nós estamos aqui para defender o nosso dia a dia, o nosso pão, de cada dia. Além das ruas do centro da cidade, a fiscalização deve ser realizada nas zonas norte e leste até o dia 18 deste mês. A partir desta data, quem for pego vendendo algum produto de forma irregular, terá a mercadoria apreendida. Olha só, gente, a gente vê duas coisas aí. Primeiro, uma coisa que a gente hoje começou o programa falando sobre a agilidade do poder público e liberar autorizações, liberar licenças, tomar providências para que o particular não fique prejudicado por causa de atuações dos órgãos públicos. Isso aqui é uma das reclamações que a gente vê um dos ambulantes ali dizendo que foi lá, fez até a foto, entrou com o processo e tudo, e até hoje não obteve resposta no seu procedimento de autorização e de regularização para a venda. Então, essa é uma das reclamações. E a outra reclamação, eu estou aqui ganhando o meu pão e tudo, a gente sabe, precisa vender, precisa. É melhor, claro, você estar ali vendendo, fazendo o seu dinheiro honestamente, do que estar fazendo alguma coisa errada ou ilícita. Mas o fato de que você precisa trabalhar e precisa vender e ganhar seu pão, não justifica cometer irregularidades também. É importante, eu estou dizendo irregularidades, irregularidades administrativas, quando, por exemplo, você começa a vender sem ter autorização e sem estar totalmente cadastrado e regular junto à prefeitura. Então, é importante que a gente traga isso aqui para que a gente acabe não justificando a questão do tenho que trabalhar para justificar irregularidades. Não é por aí. Existe toda uma normatização, todo o poder público regulando, inclusive ali a estrada de ambulantes em calçadas, que é um local que é para o pedestre poder transitar. Faz fiscalização nas lojas para que não sejam colocados expositores também na calçada, que mais uma vez, repito, é para o pedestre ter tranquilidade, poder andar tranquilamente sem esbarrar numa barraca, sem esbarrar no expositor. Então, tudo isso precisa ser trabalhado de forma que todos saiam ganhando. Mas, principalmente, se tem vendedor ali fazendo anúncio, entra com o processo, tem o vendedor ali pedindo a regularização e o poder público demora em dar essa resposta para o vendedor, aí você tem que buscar as prioridades, tem que atender o particular. Essa é que é a intenção do poder público. E, principalmente, essa é que tem que ser o objetivo do poder público, para evitar que pais e mães de família tenham prejuízo no seu trabalho. São 12 horas e 12 minutos. Você que está acompanhando aí o programa da comunidade, a gente vai trazer mais uma notícia, dessa vez, ali do centro da cidade, falando sobre prédios históricos, né, Amaral? Exatamente. Eu ainda ia comentar essa questão dos ambulantes. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. O centro histórico de Manaus, aliás, o centro comercial de forma geral, onde está localizado aquilo que a gente chama de centro histórico, nosso patrimônio arquitetônico e artístico da capital amazonense, passa por um choque de ordem, vamos dizer assim. Essa é uma palavra que foi utilizada há muito tempo para tentar reordenar aquela área ali e não funcionou. Mas hoje a gente tem uma nova maneira de tratar do ordenamento e esse ordenamento também diz respeito à permanência de vendedores ambulantes ali naquela área da cidade. Quem passa hoje pelo centro da capital já sente a diferença. É por isso que é necessário ter disciplina no momento da concessão de autorizações para que esses vendedores ambulantes possam atuar naquela área da cidade. Então, esse processo é lento e precisa contar também com a participação de todos. Não dá, por exemplo, hoje, não dá mais para a gente admitir camelô na Avenida Eduardo Ribeiro, que passa por um processo novo. Um processo, claro, que vai fazer com que a gente tenha uma área de convívio para todo mundo, inclusive para as famílias dos ambulantes. E isso, para que isso realmente aconteça da maneira como precisa acontecer, todos têm que cooperar e os vendedores também fazem parte desse todo. Nós vamos em frente, vamos continuar falando do Centro Histórico de Manaus e de alguns prédios que estão em situação de abandono. Alguns deles nós já mostramos inúmeras vezes aqui e que demandam verbas federais, liberação de verba federal para que essas restaurações, esse processo de revitalização aconteça. Em áreas já revitalizadas, é possível ver o quanto isso é eficiente e o quanto isso melhora o aspecto do centro da nossa cidade de maneira geral. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que trata exatamente disso e que mostra que a necessidade de investimentos é fundamental para que tenhamos um novo convívio nessas áreas. Coloca a reportagem na tela aí, diretor. Com o celular, a Sabrina registra cada detalhe. Eu acho muito legal. Ela e os colegas de turma visitaram o Paço Municipal, que foi sede do governo, quando Manaus ainda era província e depois durante a República. Um dos poucos prédios históricos conservados nessa área. Eles são quase 2 mil espalhados pelo centro de Manaus. Muitos têm mais de 100 anos, só que não estão assim com a fachada original conservada. Na maioria dos casos, o cenário é de abandono. Lixo acumulado, estrutura comprometida e descaso. Cenas que se repetem a cada esquina do centro da capital e trazem risco para quem passa. É riscado, né? Porque ninguém toma conta, ninguém vê se está em bom estado. É perigoso, né? Se recuperasse, ficava mais bonito, né? Ficava a melhor cidade, né? Ficava muito feio. Nesse prédio, escorões de madeira tentam impedir que ele desabe. Ninguém sabe ao certo quem é o dono, mas a Assembleia Legislativa já foi responsável. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tenta identificar os proprietários para evitar mais prejuízos na arquitetura da cidade. A responsabilidade primária é do proprietário de manutenção e conservação desse bem tombado. Então, deixar de realizar serviço ou comunicar ao IFAM a respeito da necessidade do imóvel de receber reparos, ele pode ser enquadrado em condutas lesivas ao patrimônio e pode incorrer em sanções administrativas ou judiciais. Esta professora da UEA tem tentado convencer a Prefeitura e o IFAM de que não basta restaurar. É preciso incentivar os moradores da cidade a conhecer os prédios históricos. Essa área que a gente está, por exemplo, é onde Manaus começou. E as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque não é feito um trabalho junto a elas, mas a partir do momento que elas sabem que isso aqui fica em Manaus, que está próximo delas e que não é caro elas conhecerem, inclusive até de graça, elas vêm, reconhecem. O trabalho educativo tem sido feito em algumas áreas. Quem visita o entorno do Paço Municipal, por exemplo, se encanta com o que vê. Os prédios restaurados contam a história de Manaus do período pré-colonial até hoje. Achei legal que manteve a fachada das casas, ficou bem bacana mesmo. O centro foi tombado como patrimônio histórico em 2010. Mas sabe o que ainda falta, por exemplo, nesse caso? E aqui é uma sugestão. A gente precisa ter ali agentes de turismo. No momento em que o turista chega, que ele vai passando, ele acha tudo muito bonito, mas ele não sabe como é que é a história, de onde vê, para onde vai, como aquilo foi construído. E isso acontece também com os manauenses, com as pessoas que residem aqui e que passam pelo centro histórico, às vezes, admirando uma fachada, um prédio histórico, mas não tem uma explicação. E aí a necessidade de ter um agente de turismo ali, um jovem, sabe? Jovens que são treinados para fazer serviços que funcionam muito bem em outras capitais que também têm o turismo como uma fonte econômica muito importante. Então vai passando ali pelo Paço Municipal, olha, essa praça aqui já foi a Praça do Índio, aqui já serviu, por exemplo, para enforcar índio e tudo mais. Então vai contando um pouco da história e isso encanta as pessoas. Agora uma coisa é verdade, viu, Marcelo Asmar, Manaus, nesses últimos 4, 5 anos, avançou no que diz respeito à requalificação do centro, aquilo que a cidade não havia avançado nos últimos 20. E eu falo de conhecimento próprio de alguém que anda, que caminha pelo centro de Manaus e que olha essas fachadas e conhece bem, que faz questão de conhecer. Porque eu imagino assim, olha, se eu não conheço, se eu não conheço bem a minha cidade, eu vou querer falar de Roma, eu vou querer falar do Louvre, eu vou querer falar dos museus que tem espalhado. Eu não conheço nem o Paço Municipal, mas tem caboclo que é pavulo. Fala da Europa que é uma beleza, minha irmã, mas quando o assunto é Europa, o caboclo fala que é uma beleza. Mas não sabe nem um terço da história bonita que a gente tem na cidade de Manaus. Então, meu amigo, vamos valorizar o que a gente tem aqui, porque o nosso patrimônio é lindo, é valiosíssimo. E tem muita gente que paga caro para vir aqui conhecer, por exemplo, o nosso Teatro Amazonas. Então, é isso que precisa ser valorizado. Um outro aspecto, Marcelo Asmar, e esse é seríssimo, diz respeito à liberação de verbas de um programa de aceleração do crescimento chamado PAC, Cidades Históricas, que são verbas destinadas pelo governo federal para fazer a revitalização de áreas como essa. E, inclusive, áreas que nós já mostramos inúmeras vezes aqui, que estão com as obras de revitalização paradas por falta de recursos. Então, hoje, a prefeitura, inclusive, por conta própria, por dinheiro, recursos próprios, partindo do orçamento que tem, vai revitalizar a Avenida Eduardo Ribeiro. A ideia é fazer com que a Eduardo Ribeiro seja a avenida que já foi lá nos tempos áureos da nossa cidade, em que a vida pulsava e agitava ali no centro histórico de Manaus. Isso é fundamental para o desenvolvimento do turismo. Volto a dizer, a gente fala muito de Zona Franca de Manaus, de indústria e de polo industrial. Se a gente soubesse aproveitar pelo menos metade do potencial turístico que nós temos, metade do potencial histórico transformando isso em um produto turístico, pode ter certeza, nós não estaríamos tão aperreados assim. Marcelo Asmar. Não estaríamos mesmo não, Maral. E para falar em cultura aí, vamos falar do centro cultural ali dos povos, que está trazendo um ritmo bem legal, o Garrote, que é o ritmo do Boi Bumbá, apresentado por crianças e adolescentes. E foi a grande atração aí desse 15º dia de espetáculos do 59º Festival Folclórico do Amazonas. Os jovens fizeram a festa e, segundo a polícia, até agora, Maral, 100 mil pessoas já passaram pelo centro cultural Povos da Amazônia. Olha só que legal! Vamos conferir, coloca na tela. Solange veio acompanhar o filho que se apresentou em um dos grupos. Ela conta a importância do incentivo à cultura. A gente tem que prejudicar a tradição do Amazonas. É uma cultura e a gente tem que valorizar. E aí a gente tem que participar mesmo. Foi um show de danças e realizadas por crianças e jovens do Garrote. Muito Boi Bumbá e animação do público, mesmo em dia de semana. Para este comerciante, a movimentação aumentou em relação ao ano passado. A crise não afetou ainda tão aqui. Pelo menos o pessoal está vindo para brincar e se divertir e está gastando. Está ótimo, realmente está razoável. Melhor do que o ano passado. A Rota dos Chefes, um dos atrativos este ano, tem como os hambúrgueres o item mais procurado. Este funcionário reforça a eficiência nas vendas. No decorrer da semana, as vendas são medianas. Mas nos finais de semana, devido ao fluxo de gente ser maior, as vendas aumentam. Durante os 15 dias de apresentações do Festival Folclórico do Amazonas, aproximadamente 100 mil pessoas já passaram pelo Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A polícia militar realiza o trabalho de patrulhamento. No total, o efetivo é composto por 30 policiais durante a semana. Nos dias de sexta, sábado e domingo, este número chega a dobrar. Os PMs afirmam que até o momento, a segurança está controlada. Até o presente momento, a gente conta sem nenhuma alteração, graças a Deus. É uma ocorrência de maior vulto, exceto alguns menores aí consumindo entorpecentes, mas os mesmos são alertados. Hoje encerra a categoria ouro do festival. As danças internacionais e as quadrilhas tradicionais fecharão a noite na arena. Vale ressaltar que na sexta-feira inicia a categoria prata, que promete animar a galera. O Festival Folclórico do Amazonas encerra no dia 26 de julho. Olha aí, a gente falando de cultura, né, Amaral? Falando lá dos nossos prédios históricos, dos nossos patrimônios históricos. Falando ali daquele monte de lugar bonito que tem no centro da cidade. E aqui também tem muita, muita cultura para ser apreciada. É muita gente, como eu falei hoje, sem... Marcelo, você tem cara de cinhazinha do Garrotinho ali do... Você viu só? Tem cara de cinhazinha do Garrotinho. Chamou meu vô e pra começo. Bota lá a imagem do Garrotinho lá. Cadê? Esse boi! Hein, Marcela? Cadê o boi aí, rapaz? Solta o som do boi aí. Solta esse boi, meu caro. Acabou que se arrepiando aqui, ó. Gente, olha o canto. A gente se arrepiando com esse mojinho. Não se dá arrepiado ali, olha. Mas olha, Marcela, mas esse é o 59º Festival Folclórico. E o que é interessante a gente destacar aqui é que isso resgata pra gente o valor que tem esse Festival Folclórico de Manaus, que é pioneiro. É um festival folclórico pioneiro. E quem não lembra dos tempos auros da Bola da Suframa, quando isso ainda era barro, meu amigo? E que era lotado de gente. Ele precisa resgatar o amor que a gente tem pelo folclore local. E é dessa forma que se faz isso. Incentivando que as nossas crianças, os adolescentes participem de um movimento tão bonito quanto esse. Vamos seguir com o Destaque de Polícia pra encerrar o programa da Comunidade. Tem resultado da Operação Pescador, Marcela Asmar. Mara, foi ontem que a polícia deflagrou esse resultado, essa operação. E a gente vai trazer agora aí o balanço com o nosso repórter Fred Rocha. Coloca na tela. Pois é, Mara, hoje a Polícia Civil divulgou aí o balanço da Operação Pescador 2. A primeira tinha aí sido realizada no dia 10 de julho. A segunda foi realizada ontem à tarde na Zona Leste, aqui da capital. Aqui ao meu lado, o coordenador de operações, o delegado Fábio Silva. Como é que foi essa operação, delegado? Essa operação contou com mais de 100 policiais da Polícia Civil, entre as delegacias da área da Zona Leste, delegacias especializadas de homicídios, de roubos e furtos, do fera também. Então, foi uma operação para tentar reduzir o índice de roubos e furtos naquela zona da cidade. Escolhemos o horário da tarde, entrando pela noite, pelas estatísticas, serem os horários onde são mais praticados esse tipo de crime. O que foi apreendido? Quantas pessoas foram apreendidas? Em motocicletas também, em carro? Bom, nós tivemos seis mandados de prisão. Tivemos motos apreendidas, tivemos um carro também apreendido, roubado. Tivemos abordagens de mais de mil motos, mais de duas mil pessoas foram abordadas. E a população que a gente tem de importante nessa operação é a participação da população. A população, quando a gente entrava no ônibus, se identificava com policiais, fazendo a operação, a população aplaudia, agradecia de a gente estar ali. Então, por isso que essa operação pescador vai continuar aí nas próximas edições. Ok, agora vou conversar aqui com o delegado titular da secção ao leste, que é Pablo Giovanni, que deu o apoio a essa operação, né, delegado? Exatamente. Conforme foi informado aí pelo responsável operacional, todas as delegacias da zona leste, as oito delegacias, além das especializadas, participaram. Contou com o apoio de todos os delegados, todos os investigadores, alguns escrivãs e demais administrativos. E isso foi fundamental para o sucesso de toda a operação. Ok, muito obrigado. Como bem disse também o delegado Fábio Silva agora há pouco, esta operação aí, pescador 2, deve ter outras operações ainda até o final deste ano, que tem aí o objetivo de trazer mais tranquilidade para a população em todas as zonas da capital. A primeira operação pescador foi em todas as zonas, esta é somente na zona leste, e a partir de agora a polícia vai aí mapear as outras zonas, onde também essas operações devem ser deflagradas daqui para frente. Agora, Amaral, aqui na Delegacia Geral também teve outra coisa, além da apresentação deste balanço. Isso porque a polícia fluvial conseguiu apreender uma grande quantidade de droga. Aqui ao meu lado, o delegado Rafael Costa Silva, delegado da Polícia Fluvial. Delegado, a droga vinha de onde que vocês apreenderam? A droga vinha de Coari. Nós já estávamos em investigação e tivemos a informação de que, na data de ontem, uma embarcação pesqueira passaria conduzindo essas drogas. E aí fizemos campana a partir das 4 horas da manhã, abordando todas as embarcações pesqueiras. Dentre essas embarcações, chamou a atenção a embarcação Scorpione, que foi essa embarcação onde teve a abordagem e o resultado da droga, o comportamento dos tripulantes. Eles mostraram muito nervosismo na hora da embarcação e isso chamou nossa atenção. Ao abordar, verificamos que no porão havia uma grande quantidade de gelo e de peixes, na verdade, muito mais gelo do que peixe. E ao ser retirado todo esse material no fundo da embarcação, no seu porão, abaixo de uma madeira que havia sido recentemente selada, se encontravam todas as drogas, todos esses pacotes de drogas que a gente procurava. Agora, a polícia teve até uma certa dificuldade para tirar tanto gelo, né? Quantas horas vocês ficaram lá tentando tirar o gelo para encontrar aí essa droga? Nós fomos para o rio às 4 da manhã, conseguimos localizar essa embarcação às 9, e de 9 às 15 horas fui trabalhando, tirando gelo, verificando as laterais da embarcação, o fundo da embarcação. Então, às 15 horas que a gente conseguiu finalizar toda a fiscalização da embarcação. São 70 quilos de cocaína pura, é isso? Isso, dá entre 60 e 70, a gente vai aguardar o laudo da perícia. Por quê? Porque os pacotes, eles variam. A gente tem uma... Fizemos uma checagem preliminar na delegacia, então, tem pacote que dá 1,2 kg, tem um que dá 1,3 kg, tem outro que dá 1,30 kg. Então, tem essa diversificação de pesos, e aí a gente vai ter que aguardar o laudo pericial para constatar o valor exato. Muito bem, outras informações você acompanha logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Uma boa tarde. Uma boa tarde, até amanhã.